Bem-vindos, nerdinhos, tê-tudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Eu quero tentar responder uma pergunta com vocês hoje que é bem complexa e bem polêmica. Muita gente veio perguntando há um tempo atrás porque os streamers pegavam lobbies mais fáceis no jogo. Nós checamos algumas informações no site SBMM Warzone antes da Activision privar praticamente todos os perfis e a gente não conseguia mais ver essas informações, mas era fato que alguma coisa tinha a ver ali que não estava exatamente de acordo com as regras que a gente pensava serem justas, né? Eu, um streamer de 2.17 de KD, pegava lobbies muito mais fáceis que a galera que são viewers do meu canal que tem 2.17 de KD mais ou menos. A galera estava caindo em lobby diamante, estava caindo em lobby bronze, prata, ouro, etc. Então, eu descobri algumas informações e durante muito tempo eu decidi não falar sobre isso com vocês porque essas informações são baseadas em um documento de patente. O documento de patente é o seguinte, é um registro sobre uma invenção feita pelo time de pesquisa da Activision. Não tem nada a ver com desenvolvimento de jogo. É basicamente uma invenção, uma propriedade intelectual que a empresa Activision registra sobre o seu nome e o processo de patente envolve publicar esse documento abertamente na internet ou através aqui do United States Patent and Trademark Office, que é esse site aqui. Então, esse documento é de domínio público, faz parte do processo de patente, você falar eu inventei isso, isso é minha propriedade e os direitos sobre essa propriedade, sobre a exploração dessa invenção são meus, beleza? Para fins de checagem, é claro que esse documento precisa refletir completamente a realidade. Então, quem inventa precisa documentar nos mínimos detalhes o que é aquela invenção, o que aquela propriedade intelectual diz sobre, ok? Então, não existe nenhum motivo para a empresa ocultar algum detalhe num documento de patente. Porém, por que eu tentei evitar falar disso? Nada garante que essa invenção esteja implementada dentro do jogo. Inclusive, esse documento aqui fala sobre Matchmaking System and Methods for Multiplayer Video Games. Então, Sistema de Matchmaking para videogames de multiplayer, tá? Essa patente saiu em junho, 18 de junho de 2019, concomitantemente, né, mais ou menos na época que o Modern Warfare saiu, mas nada garante que este sistema seja implementado no Modern Warfare, ok? Então, tudo que eu falar daqui pra frente é teoria da conspiração, beleza? Tudo que eu falar daqui pra frente é fruto da mente dodói do ogulo. Tudo que eu falar daqui pra frente é hipotético. Hipoteticamente falando, então, nós temos um documento que descreve um sistema de matchmaking. E este documento fala sobre alguns aspectos levados em consideração para encontrar um jogo que seja compatível com o equilíbrio que a empresa queira promover, beleza? Esses critérios são latência, composição do time, perfil dos jogadores, tempo de fila, e aí aparece um quesito bastante polêmico, microtransação. Eu vou mostrar pra vocês e eu vou fazer uma tradução livre do que está escrito aqui. Aqui na seção 6 do artigo é onde é introduzida a ideia de que a microtransação terá também um peso no matchmaking, hipoteticamente falando. Então, eu traduzi livremente pra vocês aqui do lado o que está escrito nesse primeiro parágrafo e depois eu vou explicar também, hipoteticamente falando, o que pode, os desdobramentos dessa invenção, caso estejam desenvolvidos dentro do jogo, incluídos dentro do jogo em alguma extensão. Ok? Está escrito. Por exemplo, em uma implementação do sistema, o motor de microtransações pode arranjar partidas para influenciar compras dentro do jogo. O motor de microtransações pode arranjar para que um player júnior jogue com um player expert para encorajar compras dentro do jogo que estejam sendo usadas pelo player expert a fim de emular o desempenho de um jogador superior. Se vocês pesquisarem no Google estas mesmas palavras, essas primeiras palavras deste parágrafo aqui, vocês vão ver que é praticamente um CTRL-C e CTRL-V esses parágrafos sobre o incentivo, o objetivo do matchmaking para incentivar compras em game não é de hoje. Tem patentes desde 2015 sendo arquivadas pela Activision que usam exatamente este mesmo texto e a sequência desse texto que eu expliquei para vocês. Ou seja, a ideia não é nova. 2015 foi quando as microtransações foram inseridas na franquia Call of Duty, no Black Ops 2, se não me engano. Ou seja, todos os processos de patente desde então incluem essa ideia. Em 2017, alguns criadores de conteúdo questionaram estes documentos e a Activision se manifestou dizendo que jamais foi codificado em qualquer jogo que itens cosméticos influenciassem a gameplay. Foi a resposta da Activision. Mas é uma resposta bastante vaga, já que eles não responderam sobre o processo de matchmaking. Eles estão falando que itens cosméticos não influenciam, não tem, por exemplo, status diferentes, não vão te dar uma vantagem competitiva, mas não disseram, por exemplo, que não poderiam te colocar no lobby mais fácil. O que eu quero dizer? Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Pode ser que esse sistema, novamente, hipoteticamente falando, pode ser que esse sistema não esteja implementado dentro do jogo numa grande extensão, a fim de analisar realmente quem tem cada arma pra dar match com outro jogador que tenha cada arma pra, entendeu? Pra que um influencie o outro. Um exemplo disso, hipoteticamente falando, seria você, com a sua Mach 10, você não tem o passe de batalha, e a Mach 10 do passe de batalha tava extremamente roubada há um tempo atrás, que era aquela skin Garbo. Ela tava com um dano muito acima, um recuo muito acima, e você que não tem o passe de batalha seria colocado num lobby de Warzone com outros players que têm essa Mach 10 Garbo pra que você pudesse sentir o poder dessa Mach 10 Garbo usada contra você e entender que aquela arma estava forte, induzindo, assim, o comportamento de compra do passe de batalha. Hipoteticamente falando. A shotgun Varre-Ruas do Cold War, ela veio bugada pro jogo. A quest de desbloqueio da Varre-Ruas estava bugada. Poderia acontecer, hipoteticamente falando, que o jogo te colocasse num lobby de Warzone que tivesse muitos jogadores com a escopeta Varre-Ruas. De forma que você fosse eliminado por um jogador experiente que tivesse aquela Varre-Ruas, e sim, a Activision tem maneiras de saber qual loadout você tá puxando e qual loadout você usa mais pra que você pudesse, um, desbloquear a Varre-Ruas através da compra do Cold War, dois, comprar o projeto da Varre-Ruas na loja porque a quest, entre aspas, estava bugada. Hipoteticamente falando, seriam reflexos de colocar em prática este tipo de descrição que está aqui e eu só li uma parte. Se você ler o artigo, tem mais coisas um pouco assustadoras, tem coisas falando que, por exemplo, o balanceamento tem uma parte determinada ali, por exemplo, pelo rage quit, a quantidade de rage quit que o jogador dá, um potencial de falta de paciência. se a pessoa não vai pro gulag, aperta alt F4 quando morre e tal, ela tende a pegar lobbies mais fáceis e etc. É uma coisa que pode ser explorada, inclusive. Isso tá aqui no artigo. Não quer dizer que foi implementada dentro do jogo. Mas, quando eu falo essas coisas pra você, não parece plausível? Você não sente um cheirinho? Então, assim, basicamente, basicamente, o que esse artigo nos leva a entender de uma maneira muito simples, de uma maneira muito superficial, é que, na forma mais simplificada da ideia deste artigo, quem gasta mais no jogo teria uma prioridade na fila de forma a pegar partidas mais fáceis. E isso seria um argumento que ajudaria a justificar por que os streamers pegam lobbies mais fáceis. Porque nós, streamers, a gente coloca dinheiro no jogo, porque é o nosso trabalho. A gente quer gerar conteúdo, a gente quer trazer uma skin bacana, a gente quer comprar coisas na loja pra mostrar pra vocês. Nós somos a vitrine, entendeu? E isso ajudaria a justificar. É claro, hipoteticamente falando, tudo aqui é teoria da conspiração, como eu falei pra vocês desde o começo. Mas está aqui neste artigo sobre o skill-based matchmaking e é uma parte sobre microtransação e motor de busca de partidas que vem sendo replicada há seis anos. Todo ano eles entram com pedido de patente, melhoram um pouco o sistema de matchmaking, mandam documentos parecidos e essa parte está incluída. Por que essa parte está incluída de uma maneira tão enraizada ali, né? Nós não sabemos se está implementado no jogo. Mas vocês estão sentindo um cheirinho? Entendeu? Por que que desde que nasceu o Black Ops 2 com o sistema de microtransação, tem nas patentes da Activision essas questões de tipo, o motor de microtransação pode arranjar partidas para influenciar compras em game. Está escrito aqui, logo nessa primeira, no primeiro parágrafo em inglês. E aí tem desdobramentos. Você vai vendo aqui, está falando aqui, por exemplo, que eles identificam se um player júnior gosta de jogar com um sniper e podem colocar esse player numa party com outro player expert que tenha sniper, tenha skins, tenha coisas da loja para que possa influenciá-la. Microtransação engine may match the junior player with a player that is highly skilled sniper, né? Esse sistema de microtransação pode fazer o match, né? Fazer essa união entre um player que é fraco e um player que é um sniper poderoso e esse player às vezes que é fraco ele é influenciado por essa compra do player que é mais forte. Então, as coisas que tem aqui em relação ao matchmaking, em relação a tipo, se você pega um lobby com lag maior ele vai ser um lobby mais fácil, se você tem uma party com pessoas com estilo de jogo muito diferente, com KD e status muito diferentes, você pega lobby mais fácil, se o tempo de fila ele é muito alto, você tende a cair no lobby mais fácil, se você joga fora da sua região, você tende a cair no lobby mais fácil, se você tem o que a gente fala de reverse bushing, né? Uma sequência de derrotas muito longa, você tende a cair no lobby mais fácil, porque o sistema tende a atenuar a sua chance de quitar do jogo, é claro, hipoteticamente falando, mas o artigo descreve isso. E aí a parte polêmica do artigo, a parte que eu não quis falar sobre porque seria jogar merda no ventilador, mas que é, cara, quando você lê, dá uma revirada no estômago, eu quis falar sobre isso com vocês, pra que vocês possam colocar nos comentários o que vocês acham desse tipo de coisa, né, da monetização do jogo, influenciar diretamente no resultado, não no resultado do jogo, mas no resultado da busca das suas partidas, e existir a possibilidade de que por você ter gastado na loja, o jogo entender que te dá um pouco mais de prazer, te dá um pouco mais de sensação de que você está rendendo, né, poderia também incentivar o comportamento de compra, né, que esse tipo de coisa poderia, hipoteticamente falando, estar dentro do jogo, tá, coloque aí nos comentários o que vocês acharam, novamente, um vídeo completamente de teoria da conspiração, mas, tá aqui, se você quiser ler o artigo em inglês, na língua original, tá na descrição, eu li o artigo todo várias vezes, eu pensei se eu deveria ou não fazer esse vídeo pra vocês, expondo esse tipo de coisa, já foi alguma coisa que foi questionada, a Activision respondeu em 2017, eu entrei em contato com a empresa, não obtive resposta em relação a esse assunto agora, em 2021, mas, a resposta de 2017 vale, né, eles falaram que nunca, implementaram dentro do jogo um sistema de microtransações que influenciassem na gameplay, então, sei lá, é uma resposta abrangente, não sei se responde todas as nossas perguntas, mas, vocês mesmos podem fazer a pesquisa de vocês, reiterando novamente, são apenas boatos e frutos da mente doentia do ogro, beleza? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro, Instagram e Tik Tok tem conteúdo exclusivo, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí muita coisa